Eu só não vi se tinha item de cura Ah, um carinha aí, eu acho que ele tá com o negócio da... Ele tá com um itemzinho aí que eu vi de... De car De car, é Chega no outro carro, hein? Por trás, por trás aqui agora o mundo Nossa, nossa senhora Um tiro em cada um, velho Foi um tiro em cada um, dei os dois Car...